Dois grupos de estudantes vão promover na Universidade do Estado do Rio de Janeiro um seminário que vai incentivar o desenvolvimento e maior controle das polícias. Segundo a chamada pública, os eixos de trabalho vão receber contribuições de pesquisadores sobre esse tema e os artigos ainda serão publicados em uma revista. Além disso, haverá painéis sobre desencarceramento e limites para militarização. Vamos girar com os nossos comentaristas, Roberto Mota, que trouxe esse assunto, inclusive, na nossa reunião de pauta virtual. Mota, queria que você trouxesse a sua reflexão sobre esse evento. O que eles vão tratar nesse debate, hein? Eles vão tratar de coisas inacreditáveis, Caniato. Esse seminário saiu do mesmo lugar de onde saíram ideias como ressocialização, letalidade policial e várias outras que promovem a impunidade e a guerra contra a polícia. Nesse caso, pelo menos, a intenção está explícita. Eu enviei para a produção, não sei se a gente tem disponível, um slide que está no site desse seminário que fala do abolicionismo penal. Para quem não sabe do que se trata, eu vou explicar. Abolicionismo penal é a ideia de que as prisões têm que acabar. Ninguém mais pode ser preso. Agora, não deixa, eu já conheço essa história há muito tempo, mas não deixa de me chocar que isso esteja acontecendo em uma universidade. Olha aí. Práticas do abolicionismo penal. Vários trabalhos acadêmicos foram submetidos e serão discutidos nesse evento. Eu gostaria de perguntar ao nosso espectador o que ele pensa disso. Que tal acabar com as prisões, acabar com as cadeias? Mas, Roberto, a gente vai fazer o que com os criminosos? Está aí uma pergunta que poderia ser feita nesse seminário, embora eu já saiba a resposta. Imagine os senhores que aqui no Rio, policiais, aqui no Rio e em todo o Brasil, policiais, são enviados para universidades como essa para fazer cursos. Imaginem como eles. Os comentaristas, agora você, José Maria Trindade, seminário que vai acontecer na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Lá, eles vão debater sobre desencarceramento e também limites para militarização. Pauta que, inclusive, é defendida por grupos de estudantes, né, Zé? É, e controle da polícia. O erro desse seminário, eu apoio, aprovo qualquer tipo de debate, qualquer tipo de discussão. O que é estranho é que eles levam exatamente só um lado para discutir, para debater. E aí não se trata de debate, né? Só tem um lado a ser apresentado. Eu devo dizer que esse assunto, esse debate, não é só na Universidade do Rio de Janeiro, mas a Unicamp também fez e faz esse debate. Em outras universidades se discute exatamente o sistema prisional. A ideia é de que o sistema prisional faliu e que não progrediu e não combate ao crime. Ora, sim, mas colocar o quê no lugar? Quando você tira uma coisa, é preciso colocar outra. Não pode extinguir o sistema prisional brasileiro, que é horrível. É horrível o sistema prisional e não colocar nada no lugar. Seria o quê? E eu tenho críticas severas sobre o sistema prisional. Como o Estado pode deixar que facções criminosas dominem os presídios? Isso em primeiro lugar. Segundo, não há absolutamente nenhuma evolução no sistema prisional. Para se terem uma ideia, integrantes da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, visitaram os presídios e voltaram assustados com a mistura. Quando eu digo mistura, não é questão de gênero, não é questão de nada, é questão de periculosidade. Como é que pode prender um senhor de 74 anos, como me relataram, num local onde estão assaltantes de bancos e esse senhor de 74 não pagou a pensão alimentícia? Não, não pagar a pensão alimentícia deve ser punido também? Deve, mas a punição tem que ser na mesma escala. Não pode. E está tudo errado o sistema prisional. Mas é preciso melhorar o sistema, tornar o sistema muito mais rigoroso, sim, muito mais rigoroso, mas muito mais seletivo também. Mas esses debates aí parecem sem importância. Ah, são estudantes fazendo debates. Só que esses debates acabam em teses e que acabam, sim, influenciando. Influenciam pessoas que, no futuro, vão decidir a nossa vida. Ou seja, vão entrar no Congresso Nacional, vão se transformar em vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Quer dizer, um debate assim tem que ter as duas partes. Tem que ter o debate, mas as duas partes. Pois é, você, delegado Palum, para fechar rapidamente, evento numa universidade estadual vai debater controle das polícias. Há grupos que defendem isso, né, deputado? É, um bando de alienado, fumador de maconha, filhinhos de papai, capitalistas, que deveriam pagar um boleto e arrumar um trabalho. A polícia já tem um controle. Tem o controle do Ministério Público, tem o controle da corrigedoria, tem o controle da ouvidoria. Todas as vezes que você tem uma morte, obrigatoriamente é instaurado um inquérito policial. E eu fico imaginando aqui, como pai, né, tem uma filha que está prestando vestibular, a minha filha num movimento desse aqui. A primeira coisa que eu faço é dar um boleto para ela pagar. Isso é revoltante. Quem é que vai fazer o trabalho da polícia? Quem é que vai fazer? Esse mesmo povo aí, eles apoiam tudo o que não presta. Invasão de terra, liberação de drogas, aborto. Eles vão tudo por esse lado aí. Isso é revoltante. Eu quero saber quem é que vai fazer o trabalho da polícia. Eu quero saber quem é que vai trocar tiro com o traficante. Eu quero saber quem é que vai na sua casa quando você estiver passando perigo, quando você ligar um 9-0. Quem é que vai? O Batman? Então, para mim, é um bando de alienado que não tem o que fazer.